É isso, mano. Onde vocês não eram guias, não, cara? O que aconteceu dessa merda? Fala, galera. Hoje eu vou mostrar... Ai, credo. Hoje eu vou mostrar pra vocês como pegar esses dois bichinhos aqui. Não sei onde tá o terceiro. Se você... Sai do meio, azul! Tá. Se você vir aqui, só vai ter... Hã? Obrigado, agora você ficou com o meu irmão, o Ciano. Então, eu encontrei o verdinho. Tinha um Ciano aqui pedindo por ajuda pra encontrar o meu irmão. E aí, encontrei o verdinho. Porque eu fui um fantasma. Eu fui um fantasma. E hoje eu vou te mostrar como encontrar o verdinho. Porque o irmão do Cianinho... Ele tá por aqui assim, ó. Só que você tem que se morrer. É se morrer. Você tem que se morrer pra conseguir achar o verdinho. Ele vai falar... Ô, meu Deus do céu, você vai... Ó, já morri já. Ó, aqui, ó. Ele vai... Ele vai estar exatamente aqui. Aqui. E ele vai falar... Ô, meu Deus do céu, você tá morto? Você... Você quer me levar pro meu... Vamos... Vamos procurar o Ciano. E o Ciano tava lá no lobby. Aí, quando eu fui pro lobby, ele ficou junto com o verdinho. Não dá pra demonstrar muito, mas... Vou colocar aqui. Ele simplesmente aparece aqui. E fala que tem que ir pra casa. E por algum motivo... Eu acho que o Ciano antes tinha dito que tinha mais um. Tinha literalmente mais um. Só que eu não sei onde tá esse um. Só que é muito difícil procurar. O que que... Ô, meu Deus do céu. Tem um gocinho? Não. Eu espero aqui. Aí depois disso, você vai... Você vai achar o emblema. Aí, não é um roxo. Que é um bichinho roxo. Espero. Que eu quero voltar lá pro lobby pra mostrar. Mano, eu odeio o round 6, mano. Sem ofensa, mas é sério. O ro... Nossa, eu acho que... Será que tem dois mapas nesse negócio? Será que... O roxo... O roxinho, ele... Ele não tá... Aqui, mas sim... Em outro mapa. Ele deve tá em outro mapa, mas... Ou será que não tem mapa? Vocês vão me dizer nos comentários, pra ver se... Aqui, ó. Aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Ele... Vamos ver o que ele diz. Você pode nos ajudar a encontrar nossa irmã. Tem que se inscrever em algum lugar por aí. Ah, tá. É roxo mesmo. É roxo mesmo. Aí, só tem mais ela. Só tem ela. E quantas especies estão mortas pra conseguir elas? Mano, eu encontrei eles simplesmente... Olha, eu fiz na cagada. Tipo, eu... Pra encontrar... Pra... Eu... Pra... Conseguir saber, ou talvez... Eu não fiz exatamente nada. Eu só fiz... Eu não sabia que... Eu não sabia que... Que era tipo um minigamezinho, que você tinha que encontrar os bichos. Eu não sabia. Eu pensei que era só uma brincadeira quando eu comecei cozinhando. E aí, do nada, quando eu virei fantasma... O... O meu personagem ficou andando sozinho. É só isso. Foi exatamente nessa parede aqui. E agora, eu quero encontrar o roxo. Quando eu encontrar o roxo, eu falo pra vocês. Se eu não encontrar nesse vídeo, eu encontro... Em outro... Em outro vídeo, pra... Falar pra vocês onde tá. Se eu sei que eu vi, tá... Tá... Naquele buraco ali, galera. Espera. Ah, bosta. Eu não enxergo. É muito difícil. Alguém me... Não, morreu. Ah, bosta. Tá. E aí, quando você ir naquela parede lá, o velho vai conversar com você. Não se preocupe. E não se preocupe, que vai ter... 100% português. E vai dar pra entender. Se você conseguir ler, você... Você tem que ir pra... As paredes da cafeteria e... Tentar encontrar ele. É só isso mesmo. E... Eu quero ser fantasma. Bem, custa 80 pra ser impostor. Espera, que tem... Eu quero usar a roupa do round 6. Cara, olha as ideias dos caras, mano. Dos caras. Tá, vamos ver se você se impostor. Ele tá com a blusa do round 6. Se eu não me engano... Olha, não é essa parte aqui que tem o tubo. Não é essa parte aqui que tem o tubo. É... Eu acho que... É... Ali no meio. Ali no meio. Aqui no meio. Não se ganhe. É aqui no meio. Você morrer. Você encontra o verde. E é isso. E... Bem... Não tem muito que... Que... Coisar o... O roxo. Porque eu não sei onde ela tá. Porque é a minha irmã, né? Irmã. Só que eu não sei. Eu acho que eu fui a única pessoa que descobriu isso no meu negócio. Porque eu tentei pesquisar mais sobre isso. Só que eu não achei. Eu literalmente não achei. Então eu sou a única pessoa que falou sobre isso. Se quiser jogar a cara. Pessoal, eu vou falar em outro vídeo se eu encontrar ela. Falou. Pessoal, eu estou fazendo isso. Obrigado.